O jogo é difícil, já o previa também antes de começar o jogo. Tornou-se mais difícil durante a primeira parte, com muitas faltas, com quebra de ritmo constante, no jogo ofensivo do Fernandes, como tática do nosso adversário. O nosso adversário fez à volta de 20 e tal faltas durante o jogo. Uma equipa bem posicionada taticamente, bem organizada defensivamente. Na segunda parte, com a expulsão do Baxuai, jogar com menos um jogador não é fácil, mas acabámos sendo a melhor equipa na segunda parte. Mesmo com menos um jogador, fomos a equipa que mais perto tivemos de fazer o 2 a 0, de sofrer o 1 a 1. Os jogadores estiveram muito bem taticamente, o que é jogar com menos um jogador, e muitas das vezes isso não se nota. Parabéns aos jogadores, parabéns aos adeptos, e portanto, mais uma vitória, que é para aquilo que a gente, todos os jogos tenta alcançar, e agora é descansar. Somos a equipa com mais jogos no Campeonato Turco, tirando 2 ou 3 equipas que também estão ainda na Conferência Liga. Nós temos mais 12 jogos que os nossos grandes rivais. E vem aí o último jogador da paragem. Para nós vai ser muito bom esta paragem. E vem aí o último jogador da paragem. E aí o último jogador da paragem. E aí o último jogador da bat show a gente atılmasıyla bir kişi eksik oynamak kolay olmadı bizim açımızdan. Ama takımım yine de galibiyeti hak eden ve yakın olan taraftı. Öne geçtiğimiz zaman bile 2-0'u bulma ihtimalimiz maçın 1-1'e gelme ihtimalinden daha yüksekti. Oyuncularım taktiksel anlamda çok iyilerdi. Bir kişi eksik olmamıza rağmen bazen bir kişi eksik olmanın zorluğu fark edilemeyebiliyor. O yüzden, Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bir galibiyet daha aldık. Her maça galibiyet amacıyla çıkıyoruz. Şimdi, Dinleneceğiz. Ve, Bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Şu anda ligde, Avrupa'da yarışan diğer rakiplerimizle birlikte, En çok maç yapan takımlar arasındayız. Ezeli rakiplerimizden, 12 maç daha fazla yaptık. Dolayısıyla, Son maç oynadıktan, Bir sonraki maç oynadıktan sonra, Lige verilecek ara, Bizim için iyi olacak. Na primeira parte houve, A duração do jogo foi de 50 minutos, 45 mais 5. Jogo de jogado foi 21 minutos. Mais de metade do jogo foi quebrado com constantes paragens. Paragens pelo keeper, Paragens com muitas faltas, Para cobrar a dinâmica do jogo ofensivo do Fernand Bartos. O árbitro consentiu isso. Um jogo muito nervoso, Depois dos adeptos também muito nervosos. Mas, Este treinador, É um treinador experiente. Já sabe, Na minha opinião, Como é que pode cobrar o ritmo, A equipa do Fernand Bartos, Aqui no seu estádio. Porque nos últimos 6 jogos, O Fernand Bartos não conseguiu ganhar uma vez. A estratégia hoje vinha com essa ideia, Mas, Na segunda parte, Quando as coisas pareciam ficar mais difíceis para o Fernand Bartos, Na minha opinião, Tornaram-se mais fáceis, Mesmo jogando com menos um jogador. Mas isso, Não tens como, Não tens poder para, Para poder, Resolveres o problema de tantas faltas, Durante um jogo. Isso é o árbitro, O árbitro que, Taticamente, Tecnicamente e disciplinarmente, Ele é que tem que saber conduzir, E comandar o jogo. Não se deixar ir nas faltas de qualquer jogada, Que os jogadores caem, Aparentemente, Porque caíram. Ele marcava sempre, Qualquer falta, Ou falta para o Fernand Bartos, Ou falta para o Cive Sport. Portanto, Foi um árbitro também, Que, Na minha opinião, Em termos técnicos, Poderia deixar, Que o jogo fosse, Muito mais, Intenso, E não com tantas faltas.